Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao canal Mundo do Mato. Agora eu tô aqui pra dar uma olhadinha nos meus pintinhos que nasceram na chocadeira. Ontem, infelizmente, um aqui faleceu. Um tá morto, nasceu meio roxinho e tal. Aqui nele, passou a noite toda vivo, mas agora de manhã ele morreu. Então, eu tô um pouco triste porque coloquei bastante ovos aqui na chocadeira. Nasceu bem pouco pintinho, da primeira vez só nasceu dois. Depois nasceram onze e dessa vez aqui nasceu... deixa eu contar com vocês. Lá dentro do pratinho tem cinco. Cinco. Entrou mais um, seis. Sete, oito. Só tem esses. Só tem esses. Deixei eles aqui. Cinquenta e quatro de umidade. Certo? Temperatura 37,4. Esses parecem que vão crescer e ficar fortes. Entende? Aqui tem filhotes de caipirona com índio gigante. Tem dois que são filhotes de uma galinha mestiça, milhada, que eu tenho ali com índio gigante. Estão misturadinhos aí. Se Deus quiser, eles vão ficar fortes. Vou deixar eles aqui por mais um tempo. Tem comidinha lá pra eles. Eu tiro eles pra tomar uma aguinha com um pouquinho de açúcar. É isso aí, pessoal. Torcer pra que da próxima vez que eu colocar aí 40 ovos, que saia pelo menos uns 30, né? 28, 30, porque se de cada 40 que eu colocar, só sair um pouquinho assim, não compensa, né, gente? Não compensa mesmo. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Tchau.